O apresentador, que pediu para sair da emissora, contou que amigo descobriu doença e o narrador Galvão Bueno também aproveitou para se manifestar. Tiago Leifert se pronunciou a respeito do câncer de Caio Ribeiro. Em um desabafo nas redes sociais, o famoso desejou forças ao antigo amigo do esporte na Globo. Eu queria falar algumas coisas. Queria começar agradecendo o carinho que vocês tiveram com meu amigo e irmão, Caio Ribeiro, disse o jornalista por vídeo na internet. Ele merece esse carinho e muito mais, ele é uma pessoa muito especial, não tem uma pessoa que não goste do Caio. Se você passar 5 segundos com ele, vai se apaixonar, é um cara muito legal, continuou dizendo. É difícil, ruim, mas ele resolveu só dar essa notícia para nós quando já estava tudo praticamente resolvido. Ele está super bem, cansado, claro, a quimioterapia deixa você abatido, cansado. Mas ele tem tudo para ter alta, para passar por essa aí, completou. Além de Tiago Leifert, Galvão Bueno também falou sobre doença do amigo o narrador esportivo, que já trabalhou diretamente com Caio Ribeiro, para o seu programa no EsporteV para mandar um recado ao parceiro, que vem enfrentando algumas sessões de quimioterapia. Ficou bonitinho com o cabelo cortado. Como disse na última transmissão da Seleção Brasileira, rapidinho você vai estar aqui conosco de volta. Deus te abençoe, de certeza que você vai ficar muito bem. Você está com Deus e com a ciência do seu lado, não poderia estar melhor, declarou. Caio Ribeiro, aos 46 anos, luta contra um linfoma de Vodjikin, que é um tipo de câncer no sistema linfático. Obrigado. Obrigado.